Oi, pessoal! Eu sou a Ellen Fernandes e eu, Denilso de Lima. Juntos, a Ellen e eu, vamos dar algumas dicas de inglês bem simples para que você possa ficar cada vez mais e mais com o seu inglês na ponta da língua. Ok, a nossa dica está relacionada a algo que o estudante brasileiro tem muita dificuldade e ele confunde muito, que é o much e o many, certo? E, na verdade, o Denilso já escreveu sobre isso no site dele, no inglês na ponta da língua. Eu também já compartilhei na fanpage da Expert School Online, no grupo do Facebook, nós temos Aprenda Inglês Rápido, ok? Mas, agora, nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer um vídeo para ficar ainda mais fácil, não é mesmo, Denilso? Indo direto ao assunto, a maneira mais comum que as pessoas levam em conta na hora de aprender a diferença entre many e much é decorando regras gramaticais ou lista de palavras, geralmente, countable and uncountable nouns, substantivos contáveis e incontáveis. Eu, sinceramente, acho que isso, às vezes, mais atrapalha do que ajuda quem quer aprender inglês de um modo mais descomplicado. A minha sugestão, então, é que você possa, para que você aprenda a diferença entre many e much, é levando em conta o que elas significam, ou seja, traduzindo cada uma dessas palavras para o português mesmo. O que você acha dessa ideia, Ellen? Bom, é meio estranho, né, Denilso? As pessoas, às vezes, não gostam muito de ver dicas, né, com português, né, nós explicando em português. Mas é daquela forma que você sempre fala, né, aprendendo inglês lexicalmente, né? Tudo fica bem mais fácil, né, quando nós comparamos com uma língua que nós já temos, aí fica realmente bem mais fácil. Bom, então vamos lá? Vamos mostrar para as pessoas como é que funciona na prática. Yep, let's do it! Ao invés de pensar em regras e em lista de palavras, né, de várias palavras, basta você aprender que many, vamos começar pelo many, basta aprender que many equivale em português ao nosso muitos ou muitas. Assim, quando você quer dizer, por exemplo, muitos livros, né, tem muitos livros aqui atrás de mim, em inglês é só pegar e traduzir, many books, muitos livros, many books. Talvez a ideia seja dizer muitas canetas, e aí, como é que diz? Muitas canetas, many pens, many pens. Veja que se você entender que many significa muitos ou muitas, fica muito mais fácil de usar a palavra e usar até sem medo, né, sem aquela coisa, ai meu Deus, e agora o que é que eu uso, many ou much? Só lembrar, many, muitos ou muitas. Alguns outros exemplos aqui para vocês entenderem. Muitas pessoas, many people, muitas janelas, many windows, muitos jornais, many newspapers, muitas revistas, many magazines, muitos computadores, many computers. Então, olha que o many significa muitos ou muitas. E aí, Ellen, você tem alguma coisa a mais a dizer sobre isso? Bom, então, Danil, se much significa muito ou muita, e many significa muitos ou muitas, né, então, a gente entende que muito açúcar ficaria much sugar. Yeah? É isso aí? Isso mesmo, afinal, no dia a dia, não dizemos muitos açúcares. O que falamos é muito açúcar, que em inglês será much sugar. Ellen, que tal você dar mais alguns exemplos com much e many para o pessoal ficar mais craque nisso? Então, olha só, many people, ok? Muitas pessoas. Many books, alright? Many friends. Many houses. Many notebooks. Many watches. Many eggs, ok? E com much nós temos Much energy, much coffee, much milk, much rice, much sugar, much beer, much air, and much meat. Legal! Mas, Daniel, se você sempre acha que é assim, né, será sempre assim fácil? Me conta, será que tem alguma exceção? Bom, como nem tudo nesse mundo é assim tão simples, né, é bom saber que há algumas exceções, sim, em inglês. Não é nem um bicho de sete cabeças, não é nada para te deixar desesperado, tá? Basta você aprender que em português a gente fala de um jeito e em inglês fala de outro. Ou seja, para a gente vai soar muitos ou muitas, mas em inglês eles vão usar much. Porque, bom, coisas de língua, tá? Língua inglesa é língua inglesa, língua portuguesa é língua portuguesa. Um exemplo dessas exceções é com a palavra conselho. Que em português nós falamos muitos conselhos. Mas em inglês a gente não vai dizer many advices. O que nós dizemos em inglês é much advice. Anota aí que o certo é much advice. Muitos conselhos. Outra exceção tá com a palavra information, informações. Se eu quero dizer em inglês muitas informações, eu vou ter que dizer much information. Então anota. Muitas informações, much information. Muitos conselhos, much advice. Opa, tá falhando a memória aqui. Bom, guys, na verdade é só praticando que nós aprendemos, ok? Eu gosto muito de enfatizar, practice makes perfect, ok? A prática leva à perfeição. Pra você ter a certeza de que você aprendeu isso, assim, rapidinho. A gente vai disponibilizar uma atividade, tá? Um exercício em PDF que você vai poder baixar gratuitamente. E pra praticar aí o uso de many much, ok? E isso aí você vai poder guardar, fazer quantas vezes quiser. E evitar fazer confusões com essa coisa de many much de uma vez por todas. Ah, guys, se vocês curtirem a nossa dica, né, que eu e o Denilson estamos fazendo, na verdade. Por favor, né, deixe comentários e coloque pra gente também no nosso canal o que você quer ouvir, né, da Ellen e do Denilson juntos, ok? É isso aí, guys. A Ellen e eu, nós dois aqui, temos uma mesma missão. Que é ajudar o público brasileiro a aprender inglês de uma forma mais descomplicada, descontraída, mais simples, né? Sem prometer mundos e fundos, tipo, o segredo da sua fluência em inglês em tanto em dois dias, três dias, nada disso. Você é que tem que fazer a diferença. E a gente tá aqui pra ajudar você a ser essa diferença no seu desenvolvimento da língua inglesa, no aprendizado da língua inglesa, ok? Espero que vocês tenham curtido a nossa dica, ok? E nós nos vemos no próximo vídeo. See you. Bye. See ya, guys. Take care.